Considerada uma das melhores séries de televisão de todos os tempos, Breaking Bad foi ao ar pela primeira vez no dia 20 de janeiro de 2008, nos Estados Unidos pela rede AMC. A série criada e produzida por Vince Gilligan, foi ao ar durante cinco temporadas e se encerrou em 29 de setembro de 2013. O drama conta a história de Walter White, Brian Cranston, um professor de química do ensino médio, que luta contra um câncer de pulmão que não pode ser operado. Juntamente com o ex-aluno Jesse Pinkman, Aaron Paul, ele decide viver de crimes, produzindo e vendendo metanfetamina cristalizada para garantir o futuro de sua família antes de morrer. No seu dia a dia, precisa lidar com outros traficantes e desafetos. Breaking Bad foi sucesso de público não apenas nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo, como no Brasil. A série conquistou vários prêmios, incluindo 16 Primetime Emmy Awards, 8 Satellite Awards, 2 Globos de Ouro, 2 Prêmios P.A.B.O.D. e People's Choice Award. Por seu papel, Cranston ganhou o Emmy Primetime de Melhor Ator em Série Drama 4 vezes. Em 2013, Breaking Bad entrou no Guinness World Records, como o show com a melhor avaliação de todos os tempos.